O Vasco é o Vasco, o Vasco é campeão! A hora é essa, a gente tem que ganhar, porra, vai fazer o resultado lá, entendeu? Vamos ganhar os 2 a 0 lá! Vamos lá, a gente tá junto e vamos pro Penta e vamos ganhar essa... Vamos ganhar esse jogo lá, vamos com tudo! Vamos cobrar, mas vamos com o Vasco! Vem Penta! O Vasco é o time da piada! O Vasco é o time do amor!